Estamos no posto da Polícia Rodoviária Federal, aqui em Pedrinhas, assinando um importante convênio entre a PRF e o Detran, para que a gente possa levar os carros aqui apreendidos para os pátios da VIP Leilão. Importante convênio, porque a gente traz mais segurança nas rodovias para todo o estado do Maranhão. É com muita satisfação que vimos a conclusão de um acordo entre a PRF e o Detran do Maranhão. É uma parceria entre duas casas em que eu conheço e tenho um carinho muito grande com todas elas e são elementos fundamentais para a segurança viária, que é uma das bandeiras principais da nossa gestão na PRF. Convidado pelo diretor para estar hoje na função de superintendente regional. Nós temos grandes objetivos, que é sempre trazer para as pessoas a segurança viária.